O Lipton, a gente pode conversar de novo agora, Lipton. Ah, é verdade. Fala comigo, Lipton. Agora eu vou ficar no teu time pra gente conversar, pode ser. Não, pode não, velho. Eu, VanDep... Eu, Lampião, Jeff e Transcendental. Meu Deus, cara. Entendi esse time. Ó! Boa! Entendi, já. Eu tava sem boost, mano. Não, 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 não. Tentei sem querer, sem querer. Ih, caralho, eu fiz errado. Cara, isso não, tentando dar esse gol pra gente. Peraí que eu rip, peraí. Não, tecnicamente fui eu, né? Mas tudo bem. Hum, não vi que você tava aí, Lipton. Pra lá, gente. Pra lá. O Lipton, caralho. Cuidado, cuidado. Ai, me deram a banda. Caralho, Catacan. Caralho, Catacan. Caralho, Catacan. Não, não vai entrar. Porra! Bateram a bola, eu não sei seguir, mano. Ai, caralho. Ah, quando tu tá jogando comigo, tu não faz isso, papai. Peraí, vim voadão ali, ó. Nossa, eu errei a porta. Ô, Jeff, faz um som aí que o Hefton mereceu. Legal, Rache, nem se preocupar em encostar na bola, né? Eita porra. Ih, explodiu agora. Ó, ó, ó. Caralho. Caralho. Entendi, Rache. Caralho, melhor você começar a fazer os barulhos também. Os barulhos. Caralho. Eita porra. Ai, merda, 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 merda. Não, faltando barulho. Mano, não pode deixar a bola que cai na frente da área, velho. Pó, boba! É, meus gamigos. Era goleiro ou sou 7? Fecha um olho, Rache, não é. Fecha um olho pra você conseguir jogar, né? Menos um pouco, fecha um olho pra você. Vai virar gol essa daí, tô sentindo, mentindo. Não vai virar gol nada. Bora, Lipton, bora, Bruninho. Lipton já furou, Bandap também. Meu Deus, eu sou Lampiao. Opa, Jeff, Jeff fez uma lida. Ah, o Catacan tem que bater nele. Transcendental, sua função vai ser o Tank. Você tem que bater no Catacan. Cala a boca. Tirei. Tirei. Tirei a bola mais linda da mesma. A defesa vem de cima. A defesa vem de cima. Ai, meu Deus. Quem não entendeu essa, não tá assistindo a série de Overwatch. Deveria. A gente tá fazendo merchan na série de Overwatch em todas as séries. A gente joga Rocket League e fala de Overwatch agora. Mas não é de propósito. É porque o jogo é foda mesmo, desculpa. É só que a gente tá viciado mesmo. Ai, tu puro. Nossa, eu tô acertei. Maravilhosas. Caraca, Atacan, na moral. Aquela defesa foi linda. Eu vou dar Alt F10. Só aperta select, velho. Que ele salva aqui no final de batida automático. É só lembrar que já tá gravado, na verdade. É que a gente tá fazendo um vídeo, mas tá valendo. Tem essa também. Olha o que é F10. Eu ia ter essa bota. Eita, olha o golaço que você tá fazendo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tira da batida. Ah, me explodiu. Filho de uma puta, velho. Cruzei. De novo. Não vai ficar paradinho ali, não. Porra. Nossa, perderam o golaço. Caralho, Jeff. Conserta, Caralho, caralho. Eita, olha esses só 7, cuzão. Vai, vai, vai. Boa, Transcendental. Nossa, todo mundo errou. Deu merda, deu merda. Que porra, Transcendental. Você me bateu, velho. Me bateu, velho. Puta, caralho. Não era para eu ter ido na primeira bola, velho. Primeira bola não ia entrar, velho. Falto que não entrou. Bela. Ai, já chorei tanto de rir, velho. Ela também bate. Pronto ali que o Raiz pegou. Não ia defender nunca. A defesa vem de cima. A defesa vem de cima. Ai, mano. Vamos imaginar o que não é doido. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Pô, aí, ó. Quem não fez esse gol pra me dar o meu playmaker? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Solta a batida. Bucetode. Vamo, gente. É a hora de esculachar, porra. Vamos esculachar, porra. Vamos esculachar, porra. Vamos esculachar, porra. Imagina a nossa. Vou esculachar o caralho. Aqui é... O healer aqui, porra. Aí. Caralho. Caralho. Vamos esculachar. O ataque de cima. Ai, cara. Ele errei a bola. E gol. Podia sobrar, hein, pro gol, hein. Mano, se traga no meu carrinho ali. Sobrou um cruzamento ali. Cruzei, cruzei. Soltei batida. Esculacha, esculacha. Só vai. Boa, garoto. Golo, dog dog. Não ia falar. Boa lá. Não tinha como salvar. Não ia entrar essa bola ali? Ia. Ia. Ia nada. Não ia. 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 Não ia. Não ia. Não ia. Não ia. Eu tenho que dizer que quero ver você fazendo selfie de academia. Bora, colono. Bora, colono. Bora, colono. Bota as torrentas aí, caralho. Ai. Caralho. Bota as torrentas do Vale Broch aí, caralho. Nossa. Bicicleta. Primeira bicicleta que eu errei. Ih. Não, 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 não. Ah, não, velho. Meu perco é torto, velho. Objetivo, caralho. Eu tomei. Ai, abacaz. Agora eu quero que tu agradeça o passe, velho. Foi você? Ah. É isso, velho. Eu tava voandinho também. É, uma pena que ele tá no outro time, né? Aqui ele é do outro time. Ó, ó. Conduzi a bola ali. Ah, por que vim voando? Não. Por que? Ah, sério. Obrigado. Vamos fazer o 7x0. Tava triste que não ia mostrar no replay ali, ó. Ai, é isso. Bota... Caralho. Por que o Jeff veio? Sim. Tá o Jeff... Essa não ia entrar, com certeza. Não ia, não ia, não ia. Ela não entrou. Se na outra ficou dúvida, nessa... Nossa. Ah, não, não, não. Para. Chega de entrar nessa porra desse gol aí, já. Caralho. Ah, porra. Não, nós vamos lá. Cabe mais uma porra. Cabe mais uma porra. Quase que nós fizemos de honra. Vai, vai. Eu tentei dar um gol pra vocês. Não quero mais brincar de alto. Tá, eu... Eu queria já o basquete. Não, mas... Ele vai jogar mais um futebol, depois é o basquete. Futebol. Quando é que eles vão fazer o vôlei no Rocket League, já? Não sei, alto. Caralho, mano. Amanhã. Jogar um tênis. Bora lá, alto. Johnny, cadê alto? Já caiu com o Jeff. Já deu merda. Ó, vó... É o mesmo time. O mesmo time. Mas eu dei joinha, eu dei joinha. Eu dei joinha. Não era revanche, não. Porra. Eu dei joinha. Eu dei joinha. Eu dei joinha. Ai, que legal. Ficou sério, cara. O Lipton, né? Acho que tem que pegar esse time diferente sempre, cara. Se não tem graça. Mas Lipton é ruim. O Lipton é bom pra caralho. É, mas Lipton tá bugado. Agora eu não defendo mais Lipton. Ele tá no meu time, então eu não defendo ele. Tem um jogo que o Lipton joga bem... Isso, deixa o Catacan sozinho. Deixa o Catacan sozinho. Deixa o Catacan sozinho. Esqueci aqui do Overwatch. Ô Lipton. Esse seu passe aí. Depois desse elogio aí, tu vai falar comigo. Esse teu passe aí. Esse seu passe é excelente, né, velho? Fiquei. Volta falar comigo, Lipton, por favor. Ninguém foi! Nós fomos falando agora. Ó! O Lipton tá bugadíssimo. Vocês dois começam lá. Eu geralmente não vou. Eu deixo outra pessoa aí. Porra. Porra, cruzão. Vocês tão fazendo a jogada pra nós. É o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Nossa, errei. Ué, eu tirei a bola depois. Caralho, alguém chegou voando ali. Não fui eu. Mas aqui é um chocado. É, foi uma jogada matematicamente planejada. Tá bom, colando. Eita, golaço. Olha que golaço, dog dog. Snoop dog hot dog. Você é o dog hot dog dog. Foi, eu passei pra ele ali, ó. Passei pra ele, garoto. Contrapéde alguém ali, ó. Isso é muito ruim nesse jogo. Vai tomar no cu. Se você é ruim, eu sou o quê? Você não é nada, velho. Boa, obrigado. Caralho. Não tem como avaliar, né? Não tem como pinar, né? Não tem como pinar, né? Nossa. Tem um ranked na tabela de ruins. Vai lá, Balrogs. Não, 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 não. Caralho, cataculho. Eu acho que eu batei em mim, mano. Eu não tinha boost, velho. Senão eu não tinha tirado. Olha, ele calcula. Eu sou sete. Eu sou sete, mano. Eu sou sete. Eu acho que ia bater. Ficar na frente da bola. Eu tentei ficar na frente da bola. Outro gol, vai. Deixa eu fazer um. Olha, agora eu tentei voar mesmo. Ih, caralho. Nossa. Entendi. Foi Jesus que te ajudou nesse gol. Você pediu. Jesus que te ajudou. Foi instante. Eu quase cheguei pra dar um totózinho, né? Caralho. Eu dei o insta kill e ele pegou em seguida e deu o totó. Eu tinha que ter voado aquela bola. O Colón tá meio bêbado mesmo. Tá, tá bem bêbado. Ele não tá falando nada com nada. Você que não entende os meus termos. Eu não sei nem que língua ele tá falando. Eu não sei nem que língua ele tá falando. Vou tomar esse golaço aí. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Ah, não fode, Lipton. Tava paradinho no meio do campo. Deu nada pra não bater. Tava campeonando. Tava campeonando. A bola me fodeu agora. Nossa. Resumiram. Vandepe, né? Se for do Catacan, a gente tava fodido. Ah, não. Sai, Catacan. Sai, Catacan. Sai, Catacan. Caralho. Sai isso aí, ó. Bate todo mundo. Foda. Eu só tinha dado uma girandadazinha, mas não foi tanto. Não, 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 não. Sai, sai. Ah, mas vai tomar coisa. Esses cara brigou. Porra. Tão bagunçando com essa área aí, gente. Ah, tamo tomando gol até do Vandepe, caralho. Que nível a gente chegou. Nossa. Roubou do Catacan ali. O Catacan veio dando um volei lá na frente dele. Queria dar um volei. Ia ser mais bonito. Vai tomar no mesmo. Parece pra minha rola. Entendi. Isso quer dizer mais dessa. Nossa, liston. Esse ia ser nice. Entendi. Relaxa, o Herói nunca morre. Batinha o meu de novo. Exatamente. Que erro. Imagina eu ia roubar esse gol no... Eu bati tudo. Tá vindo a mil. Aí deu um caçado. Aí se cruzou, ó. Tá vindo. Aí cê pum. Caralho, olha isso. Caralho, bom. Ótimo doido por aqui, mano. Zagueirou pra cima dele. Tem duas vezes que o Stone tanto fala. É o Cotacan. Depois aquele 50 reais do Catacan. Imagina o doidão saindo do gol. Vai Catacan. É de caralho. Pera. Que merda. Dá pra olhar pra trás. Ah, vai se foder. Ah, tá? Dá. Às vezes tem um atrás, às vezes não. Ah, eu sei. Seu set ia ficar humilhado nesse gol, velho. Mano, o cara me deu um lençolzinho. Ah, não. Boa, dog, dog. Vai, vai. Boa. Se eu devolvo com esse gol, cê chora também. Isso é foda, ia ser foda. Ela é deprimida. Todo mundo disfarce. A gente... Merda. Boa, transcendental. Vai, vai voando, vai voando. Ah, o Lipton tava lá. Tava ali. Tava lá. Ih, caralho. Boa! Boa, gente. Eu atrapalhei o time inteiro. Eu dei um beijinho. Ele bateu em mim. Ele bateu em mim, velho. É, puta. Imagina. Vai tentar tirar a mão. Olha, dei um beijinho no Jefferson, meu. O cabo tá do lado do meu controle, velho. Tô sem controle. Com controle. Eu tô usando meu cabo do AST, porque os outros ficam zoados. Ah, transcendental. Ué, tu é nóis, meu inimigo. Não, 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 não. Sai, sai, cara. Fudeu, gente. Ainda não. Ai, tirei. Porra, porra. Ainda não fudeu. Ainda não fudeu o Tremendos. Fudeu Tremendos. Ai, meu Deus. Ai, me fudeu muito agora. Tremendos? Caramba. Caramba. Fudeu demais. Por que eu fiquei batendo ali de frente? A bola do marginal não tem força não, velho. Vem lá, lá. Eu vi o Jeff ali. Morrendo. E a bola entrando lá do outro lado. Entendi. É que eu fui pra frente, o Jeff foi pra trás e deu merda. Eita, o Leic. Cara, eu odeio pular e ele dá essa volta. Ah, não. Eu tô tremendo. Caramba. Ó, se bem que nós ainda estamos ganhando, hein. Por um gol. Eu ia tirar a bola pro outro lado, mas tá valendo. Pra quem não lembra, não assistiu o episódio, a gente falou outro dia que se o Reich ganhar por menos de 7 a 1 é empate. Eita. Ô, louco. É, é o rei da parede, né, fio? Merda. Ah, não. Eita, não. Como é que você entrou? Olha isso. Ainda parede parece um... Não, não. Quem fez esse desvio? Não. Nossa, tá que foi nice. Caralho. Esse desvio quebrou geral. É o Limpo. O, 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 o Rash faz mais gol, mas os do Limpo não são mais bonitos. Ó, tentando puxar saco pra ser fio da puta. É, é, é. É, é, é. Nem começou o Rock ainda. Que treta, querido. Tô te elogiando pra caralho, velho. Ele tem medo, velho. Tô amenizando a dieta aí, é. Mas eu imaginava que isso foi um ataque ao Hayashi. Eu não sei se é porque... É, talvez é porque eu tô acostumado. Também, também, também. Não foi ataque ao Hayashi, né? Foi que é, mano. Ele se finge de ser meu amigo desde o inimigo. Caralho. É, é. 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 Agora eu vou explicar. Apertei o seguinte. O teu nível, Hayashi, é acima do nosso. Tu tem que admitir isso. Tu e o Lipton jogam muito melhor do que a gente. Eu não acho. Eu não acho. Como você acha? Não, o Lipton joga bem. A última vez que a gente jogou, o japonês escolheu o outro time pra ir. O japonês é prover. Ele não fez isso. Por isso que o time... É, agora eu tô no alto. Cadê? Balancei o time aí. Bota aí os ruins pra uns lados, mais ou menos pro outro. Balancei o time. Tá, eu e o japonês contra o resto.